Sugestões para uma carreira de sucesso no mundo corporativo. Primeiro, tem que ter um bom curso de graduação. E esse curso de graduação vai te proporcionar o quê? Conhecimentos e capacidade de aprendizado. O que é capacidade de aprendizado? Quando eu sair da faculdade, eu tenho que ter condições de continuar aprendendo continuamente nas empresas onde eu for trabalhar. Ou seja, é aprender a aprender. O que mais? Uma vez que eu tenho conhecimentos, tenho capacidade de aprendizado, eu preciso ter atitude. Eu preciso fazer acontecer as coisas. Não adianta eu ter condições e não colocar em prática. Preciso também ter informação. O mundo da gestão muda constantemente. Eu preciso me manter informado através de jornais, revistas científicas e coisas parecidas. Preciso também ter investimento na carreira, como eu já falei. Precisa pelo menos ter uma segunda língua, que é o inglês. E, se for possível, o espanhol também. E a pós-graduação. E, se for possível, o espanhol também terá uma segunda língua.